Olá turminha do primeiro ano, tudo bem? Estou aqui mais uma vez novamente, só que hoje nós vamos conversar sobre ciências. Isso mesmo, nós vamos retomar sobre aquele conteúdo de onde vem, para onde vai o nosso lixo, estão lembrados? Pois então, eu trouxe só para a gente represtar um pouco a sua memória, aqui na nossa aula passada, a gente falou um pouco sobre estas cenas aqui, vocês estão lembrados? Sobre o descarte de forma inconsciente, que as pessoas não pensam muito bem em como estão descartando esse lixo e que ele pode trazer consequências para a nossa própria saúde, se nós não fizermos o descarte dele de maneira correta, certo? Ele está fora das nossas casas, porém, ele continua no ambiente onde nós vivemos, né? Ele não saiu do nosso planeta, certo? E esse lixo que a gente joga muitas vezes nas ruas, até mesmo quando a gente está ali dentro do ônibus, né? Ou vai passear com o papai, ou com a mamãe, ou com alguém da nossa família, é muito bom que a gente sempre leve com a gente um saquinho, porque se não tiver onde você descartar o seu lixo, você vai guardando e quando chegar em casa, você faz o descarte de forma consciente. Aquele lixo que a gente joga fora pela janelinha do carro, ou do ônibus, ou a gente deixa na praia, esse lixo ele vai acabar caindo no mar, no rio, porque quando vem a chuva leva tudo e aí entope os esgotos e é por isso que a gente vê acontecendo muitas enchentes, certo, gente? O que não é legal, então vamos aprender a descartar o nosso lixo de forma consciente. Você que está aprendendo sobre isso agora, você pode orientar as pessoas na sua casa a maneira correta de fazermos isso. E aí, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre cuidando da natureza, coleta seletiva. A gente já viu como é que acontece a coleta seletiva, lembram? Que a gente falou um pouquinho, né? Sobre os coletores, que eles são para papéis, vidro, plástico, metais, pilhas e baterias e ainda tem os orgânicos. É importante a gente separar o lixo de maneira assim seletiva, por quê? Porque vai ajudar ajudar os coletores, aquelas pessoas que vivem pegando esses lixos que são recicláveis e ganham dinheiro e a vida com isso, certo, gente? E aí, o que a gente está vendo aqui, né? Cuidando da natureza. A gente vê aqui nessa imagem um exemplo de como é que acontece o processo da reciclagem. Por que que é que é reciclagem, professora? Porque a gente está vendo aqui, ó, uma fábrica, certo? Onde é que vocês vão abrir o livro de vocês agora? Lá na página 142. E aí, a gente vê o processo aqui, ó, aquele refrigerantezinho que vocês compram, que gostam bastante, né? E aí, quando a gente consome o refrigerante, a água, a gente descarta no lixo. Olha aqui, o lixo é o apropriado para plástico, tá? Esse lixo, ele vai ser coletado e levado para uma fábrica, onde ele vai ser reciclado. Lembram a diferença de reciclar e reutilizar? Reciclar, ele vai ser transformado em um novo e volta para o comércio, vai circular no comércio com produtos dentro. E a reutilização não é reciclar. A reutilização é quando eu mesma posso fazer na minha casa. Transformar uma garrafinha de refrigerante num cofrinho de plástico, ou fazer um aviãozinho, ou um carrinho. Então, a reciclagem é esse processo aqui, ó. E por que que tá em círculo? Porque é uma coisa que sempre está continuando, é um sistema contínuo, que não para, certo? Quando a gente ajuda a reciclar, né? A gente ajuda a separar o lixo, os coletores, a pegar aquele material, facilita para eles. E aí, o que que a gente faz? A gente tá cuidando da natureza. A gente também tá vendo aqui, ó, na parte do livro, é o lixo orgânico, certo? Lembra que eu falei que lixo é tudo aquilo que a gente não tem mais como reciclar, nem reutilizar? Pois então, esse lixo, ele também tem utilidades. Ele vai virar adubo para a terra. Se você olhar aí na página seguinte do seu livro, você vai ver que tem uma experiência bem legal e bem fácil de ser feita. E você pode fazer com alguém na sua casa. é uma forma de você ver o que, como é que acontece esse processo desse lixo orgânico virar adubo, tá? Você vai ver o líquido que ele libera, tá? Que é um líquido bem, bem prejudicial para a saúde, que é um chorume, certo? E aí, o lixo, principalmente o orgânico, tá? Que é aquele lixo que eu já tinha vindo, que é o que a gente tem em casa, que pode virar adubo. Esse lixo, eles são resíduos que vão desaparecer, tá? E como é que eles vão desaparecer, professora? Por conta dos micro-organismos. E o que é isso? Micro-organismos são seres vivos tão pequenininhos, mas tão pequenininhos, que a gente não consegue enxergar eles assim, do jeito que eu enxergo você ou qualquer um outro objeto pequenininho. Nós só conseguimos enxergar esses micro-organismos com o auxílio de um microscópio. E qual é a importância desses micro-organismos na natureza? Vou dizer para você agora. Por um acaso aí na sua casa, você já pegou algum pão com mofo? É, aquele pãozinho que fica lá na sacola guardado. Nem precisa passar muitos dias, né? Às vezes, há três dias a gente já vê, já consegue ver que o pão tá com uma corzinha diferente, um cheirinho diferente. Cuidado, não come esse pão. Esse pão, ele já está entrando num processo de decomposição. É isso mesmo. As frutas também, aquela frutinha que vai mudando de cor e vai ficando, criando uma crosta em cima dela, assim num tom meio, sabe? Esverdeado. Às vezes, uma cor meio acinzada. Isso aqui é um mofozinho que cria na fruta. Por quê? Porque ela está entrando em um estado de decomposição. E essa decomposição, ela só acontece por conta dos micro-organismos que estão presentes no ambiente. Por isso que a gente não vê sempre esses lixos por aí. É, esse lixo que a gente descarta, ele vai ser decomposto. E no que ele é decomposto, ele não vai mais permanecer no ambiente. Isso acontece tanto com os seres vivos, né? Quanto com as frutas e os alimentos que nós comemos, certo? E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês podem fazer aquela experiência da página anterior que eu falei pra vocês, tá? 143. E também, eu quero que vocês realizem aí essa atividade em casa, certo? É muito fácil. A gente já tem aqui, ó, até uma imagem da fruta de quando ela está entrando em estado de decomposição, certo? E aí, vocês vão realizar este exercício com a ajuda de um adulto. Não esqueçam. E na próxima aula, a gente vai conversar e ver se vocês, ó, foram nota 10, ok? E aí, turma, pra que vocês compreendam melhor por que que é importante, né? A coleta seletiva, a reciclagem, a reutilização desses materiais que seriam descartados na natureza. Eu trouxe um vídeo pra que vocês possam compreender melhor aquilo que eu estou tentando explicar pra vocês, certo? O brincar em planeta? Tudo começou há muito tempo atrás. O âmbito de pessoas no mundo foi crescendo e muitas coisas foram sendo inventadas. E entre elas, as embalagens. Mas quando elas inventaram, não pensaram o que fazer com elas e fez de valerias. Depois de vazias, não servimos para mais nada. Me jogo fora e fico em tabaco dos bueiros. Vem a chuva e não consigo sair dali. Vem tudo para cima de mim. Hoje me sinto sem gás. E hoje eu, senhor Gabriel, conselhei que no domingo há o que fiz dessas crianças crescerem em bonitas e saudáveis. E hoje eu, senhor Gabriel, conselhei que no domingo há o que fiz dessas crianças crescendo em bonitas e saudáveis. frio, morro ou quente, puro ou não. Me chamo de papel nao, não tenho muita feira de celuloto. O que eu tenho a dizer é que já guardaram muita coisa antes de mim, mas hoje me sinto amassado e sem lugar pra ir, tá ligado? Me jogo de lugar pro outro. Sou de Anjo, mas de total transpareza. Me chamo de roda vibrólica. Vi para os sentidos. Dizem que numa terra longe daqui, os meus ancestrais foram criados. Nasci da mistura de aria quente e simples. Me sinto um caco. . Meu nome é Dona Marta. Em minha família, somos minérios de aço ou alumínio. Não envelheço rápido, não. Sou difícil de enferrujar. E se tenho o índio por perto... Ai... Logo que eu concluí, nos atraímos. Mas hoje estou aqui, aberta e sem uso. Sabemos que os atentos sanitários são importantes. As pessoas resolvem parte dos problemas causados pelo excesso de lixo. Nós não queremos ir para lá. Queremos que as pessoas pensem como cuidar do meio ambiente. Resgatar o verdadeiro significado de nossas vidas e contribuir para uma vida melhor. Para nós, queremos estar juntos as crianças e mostrar que é possível. Ai... Seria tão bom. Não iremos mais questionar se ou não ser uma embalagem. Eis a questão. É nunca mais legal para você ver. Para de tapafar. Escutem. Alguém está vindo. Tem que tomar alguma atitude. Agora, no termo de tira, te sobra a cola e... Agora sim. Acreditei que poderia mudar essa realidade para melhor. O senhor Petty era tão triste. Vazio. Sem cor. E agora transformou-se em um lindo cavalo colorido. Papel grau se tornou o rei da selva. Dona Lata faz barulho com seu novo visual. Dona Vitroca permite que muitas experiências sejam realizadas com a sua ajuda. E o senhor longa vida se transformou no mais lindo castelo. Só poderemos mudar a história se nós nos permitirmos imaginar. Imaginar que é possível sonhar. Sonhar com os olhos abertos. Sonhar com os olhos abertos é criar e, portanto, transformar. Faça a sua parte. E aí, turma? Gostaram do vídeo? Vocês perceberam quanto tempo alguns materiais levam, né? Para poder se decompor na natureza. Alguns chegam a levar até mil anos. E que legal, né? Que a gente pode reutilizá-los e fazer até brinquedos. Certo? Então, já que vocês estão aí em casa, né? Tentem fazer isso. Tentem pegar aqueles materiais que iriam para o lixo e serem criativos. Criar coisas divertidas para vocês brincarem com a família de vocês em casa, tá? Tchau. Fica com Deus e até a próxima aula.